Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui a música Vem Me Buscar, da dupla Jefferson e Swellen. Ok? Antes de ir para o tutorial, não esquece de deixar aquele like, de deixar aquela inscrição para fortalecer o canal. E o principal, comenta abaixo de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Eu quero te conhecer melhor, tá? Então coloca aí, estou assistindo dos Estados Unidos, estou assistindo do Rio de Janeiro, estou assistindo do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar. Comenta aí para eu conhecer melhor vocês, ok? Vamos para o tutorial então. Bom, estou fazendo esse tutorial na tonalidade original, tá? Então não reclamem, por favor, qualquer coisa depois eu faço um meio tom abaixo, tá bom? Está facinho de transpor aqui, tá? Tirou os sustenidos, ficou fácil de tocar, tá bom? Bom, a música está em... eu poderia falar Ré sustenido menor, mas está em Fá sustenido maior, tá? A modalidade é essa, né? E aí, a gente trabalha aqui com as relativas, tá? Então, bem fácil, estou usando aqui um piano e pad, ok? Se você não sabe o que é pad, procura aqui no canal, que eu fiz um vídeo explicando o que é pad, tá bom? Eu estou usando aqui, então, um pad aqui do meu MX-61, ok? Não estou ganhando nada para falar disso, está daí a marra, mas vamos lá. Vamos começar aqui com o acorde de Ré menor, a música não tem introdução, tá? Então, a primeira parte aqui é bem fácil, gente, ó. Ré menor. Dó sustenido. Si. Sol sustenido menor. Vai repetir de novo, tá? É... Ré sustenido menor. Dó sustenido. Tá? Agora vai vir Sol sustenido. Menor. Si. E Dó sustenido. Tá? Vamos lá. Eu acho, tá? Que eu não sei cantar muito bem, não. Estava ouvindo a lei aprendendo aqui hoje, né? Vamos tocar uma oitava abaixo. Lá, 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 lá. Tá, está durado entre nós, né? Tô desejado aqui. Beleza? Aí vai pro Ré menor. Nada se comparará com a glória que há de ti. Beleza? Com aqui, tá? Vou só tocando e lendo a letra És adorado Entre nós Cadê aqui, né? O Dó sustenido já me perdendo Si Tão desejado Aqui Beleza? Ré sustenido Menor Mas nada se comparará Dó sustenido Com a glória que há de Vir Tá vendo aí as notas Aí na tela? Beleza? Agora vai ser Si Eu não sou daqui Pra casa Então é Dó, é Si E Dó sustenido, aí vai de novo Si, ele vem me buscar E com ele Eu irei, tá? Parou aqui Aí antes da gente fazer esse Eu não sou daqui De novo, tem um Eu não sou, eu Tá vendo lá? Se tem a menor Não sou daqui Beleza? Pra casa Vou Dó sustenido Voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu irei Vocês devem estar ouvindo uma moto aí, né? Passando, fazendo barulho Atrapalhando a história É o Senhor Vamos pegar de novo essa parte aqui Então Vou fazer agora só segurando Já tô segurando Tem quase dedilhado, né? Eu não sou daqui Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu irei Eu tenho que ler a letra, gente Porque eu não sei cantar a música, tá? Eu Não sou Daqui Daqui Escapadinho Pra casa Voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu irei Vamos discutir um pouco aqui Ah, o William tá muito parado Mi, mi, mi Tudo mais, né? O que que tá pra você fazer? Dá pra você fazer aquele Já falei em vários vídeos aqui Pra você fazer um dedilhado em terças, tá? Então vamos pegar aqui Eu não sou daqui Paparará 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 Tá vendo? Então, ó Eu pego o acorde, tá? Aqui o Si, ó Beleza? Eu tiro a quinta Dele E aí eu pego O Terce Tônico Nossa E A Sustenido Si, ó O Dó Sustenido, ó Tá vendo? Esse É Mi Sustenido, né? Que vocês estão vendo aí na tela Que tá escrito Mi Sustenido Depois não brinca comigo Não é Fá, né? Então Mi Sustenido A Sustenido, ó Tá vendo? Essa é uma ideia, tá? Que vocês podem usar A outra ideia É vocês fazerem a Terça Oitavada Tá vendo? Então eu faço o Baixo Oitavado, ó E pego a Terça do Acorde aqui, ó Tá? O Acorde aqui A Terça é a Nota do Meio, tá? Então, ó Eu faço o Acorde aberto aqui E pego a Terça, ó Pra Worship Fica maravilhoso Beleza? Aí, ó Aquela outra parte Eu não sou Daqui Você pode vir aqui, ó Um Dois Três Quatro Assim a gente toca os Worship Tô gravando um curso de Worship, tá? Em breve eu vou lançar aí Só mostrando esses Paranáu Aqui tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês Beleza? Parte do dedilhado aqui Mais ou menos já mostrei pra vocês Já tá quase acabando o tutorial Meu Deus do céu Vamos lá Então ele vem me buscar E com ele Eu irei Aí agora a gente vai pra parte do Yeshu Antes de ir pra parte do Yeshu Você vai olhar aí, tá? Embaixo na descrição do vídeo Vai entrar lá e vai comprar um curso meu, tá? Nem que seja o Teclado Expresso, né? Pra dar uma fortalecida aí também aqui, né? Pra nós continuar com o canal, tá? Então Ou se você quiser suporte, né? Tem um curso de teclado online também O link tá na descrição E nos comentários, tá? Vai vir a parte do Yeshu, tá? O curioso é que no Cifra Clube não tinha isso, né? Tava assim Yeshu Mas lá na música tá Yeshu Curioso, né? Então, ó É Si Ré sustenido menor Dó sustenido Tá vendo? O Messias aguardado Dó sustenido menor Ele vem me buscar Beleza? Ré sustenido menor De novo Yeshu E A Beleza? O Messias aguardado Que não tem dificuldade de tocar não Gente Ele vem me buscar É bom pegar umas músicas assim Sustenidas assim Que é pra você aprender E ralar um pouquinho, tá bom? Fez essa parte aqui duas vezes Aí vai vir aqui Uma passagemzinha bobinha Só sustenido menor Pra voltar a música pro começo, né? Lá sustenido menor Si E Dó sustenido, tá? Daqui a música volta toda pro começo, né? Tá vendo? Usando o esquema de terça que eu falei Fica bonito Repetiu a música, tá? Vai cantar até chegar a parte do Yeshu Aí aqui Tem um paranauizinho aqui, tá? Pra vocês pegarem Fazer Em breve Jesus O céu vai aparecer, né? Só que na música Tem um contra lá Então faz Quer ver? O Messias aguardado Ele vem me buscar Aí segura, ó O ré, ó Em breve Jesus Vai Em breve Jesus Entra aqui o acorde Ele entra no contra, tá? Só pra Ficar aqui E não falar que eu não passei Então, ó Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus Jesus O céu vai aparecer Então, só o sustenido menor, né? Lá O sustenido menor E todos os joelhos se dobrará Toda língua confessará Toda língua confessará Beleza? Você faz seu corre aí pra ver como é que canta essa parte aqui Que agora eu já esqueci Aí, depois vai vir a parte Mas a igreja será arrebatada Vai ser sol sustenido menor Mas a igreja será arrebatada Lá sustenido menor Lá sustenido menor No piscar de olhos Si Acontecerá Dó sustenido Mas a igreja é a mesma coisa Só sustenido menor Lá sustenido menor Si Dó sustenido Tá? É muito fácil Aí daqui vai fazer um Yeshua Diferente vai ficar Yeshua Não vai ter o Lá vai ser Yeshua E Yeshua Tá vendo? Então vai ser Si Dó sustenido Lá sustenido menor E Ré sustenido menor Partindo daqui, gente O resto é repetição E a cifra tá na descrição aí Tá? Pra vocês dar uma consultada aí Tudo mais, ok? E aí, quem sabe Aí eu faço tutorial Que numa tonalidade mais simples Posso fazer em E menor Que fica alto pra caramba, né? Tá vendo? Então vou fazer Um meio tom acima É que meio tom abaixo Vai continuar Até no acorde Que vocês não gostam Tá vendo? Meio tom acima Fica mais Mi, ó Tá? Mas aí vocês comentem aí, tá? Se for o caso Eu faço ela Meio tom acima Ou Meio tom abaixo Depois, tá bom? É... Bem, a música é bem tranquila, tá? Não esquece de comentar De onde você tá assistindo Esse vídeo Não esquece de comentar, tá bom? Seu nome, claro, né? Pedir um abraço E tudo mais, ok? Se inscrever no canal Deixar o seu like, tá? E dar uma olhada lá Nos meus cursos lá Que você me abençoa E eu te abençoo Aqui no YouTube Tá bom? Um abraço pra você E até o nosso próximo vídeo Tchau!